Tem, às vezes, startup que chega para a gente e fala não, porque a gente está no break-even. A gente está faturando 30 mil reais por mês e está no break-even. Veja bem. 30 mil reais num mercado competitivo como o mercado de São Paulo é o salário de um diretor. Então, assim, não dá para você falar que você está break... Desculpa, esse SLT vai custar 60 mil reais por mês. Então, assim, não dá para você falar que você tem break-even com 30 mil reais. O que você tem que falar é quem é você, por que você tem a força e a energia para fazer o negócio acontecer, qual é o mercado que você está atacando, qual é a tecnologia que você está usando, qual é o produto que você está colocando no mercado, como esse produto foi validado e daí, a partir dessa análise, a gente começa a ver se tem potencial ou não. Muito bacana. Inclusive, isso era uma das perguntas que o pessoal faz bastante aqui. e eu acho legal essa mentalidade de crescimento, porque normalmente não é qualquer um que não vai brilhar nunca, não vai ter retirada de lucro. Isso é bem legal, porque normalmente o Brasil não tem que tirar de lucro. É, vamos tomar cuidado. Nunca não. Uma hora tem que dar resultado, mas não na hora que ela está em crescimento acelerado. Você tem momentos e momentos da empresa. Eu vou te dar um exemplo. Nubank. Pô, Nubank, recebeu uma rodada de investimento na semana passada de 400 milhões de dólares num valuation de 25 bilhões de dólares. É uma empresa que dá prejuízo. Não tem problema nenhum. Um dia vai virar a chave, vai dar lucro. Você pega a Amazon, que a Amazon é uma das maiores empresas do mundo, já vale mais do que um trilhão de dólares. É uma empresa que nos primeiros sete anos deu prejuízo, deu um ano de lucro, deu mais dois anos de prejuízo e depois começou a dar lucro. Desde que isso seja combinado, não tem problema nenhum.